Os tapumes que a Câmara do Cartacho colocou na Praça 15 de Dezembro estão a gerar controvérsia nos comerciantes, especialmente os da Rua Batalhós, que se queixam de uma acentuada quebra nas vendas desde que os tapumes ali foram colocados, impedindo a circulação do trânsito entre o norte e o sul da cidade. Recorde-se que os tapumes foram colocados em agosto no âmbito das obras de requalificação daquela zona, mas até ao momento os trabalhos ainda não começaram, uma vez que a autarquia aguarda ainda o parecer do Tribunal de Contas. A situação está a deixar indignados os comerciantes que temem que as dificuldades agora sentidas se agravem com a chegada da época natalícia, se nada for feito. Essa preocupação foi dada a conhecer por um grupo de comerciantes que se deslocou à reunião da Câmara Municipal da passada terça-feira, 17 de novembro. Para quando está programado o começo destas obras, que este tapume foi aqui posto há dois meses e tal, e que encerrou quase o completo comércio da Rua Batalhós? Entendemos, em conversa uns com os outros, e dada a mobilização rápida destes colegas, que isto é difícil viver no cartacho como comerciante. As pessoas passam, desviam os seus talentos habituais, e nós sofremos nas nossas bolsas as dificuldades não só da crise mundial e da crise nacional, como estas obras que estão aqui, não sabemos para que é que servem. Agora, o que é certo é que nós estamos perante um caso destes, e não podemos andar aqui com paninhos quentes, uma vez que a Câmara deve movimentar a economia do Conselho, ajudar a movimentar a economia do Conselho, e nós somos parte integrante dela, e estamos aqui de braços cruzados com tapumes destes, sem encerrarmos as nossas possibilidades de fazer negócio. Os vereadores do PSD, Paulo Neves e Pedro Reis, defenderam como solução imediata o recuo dos tapumes para o limite do passeio do jardim, pelo menos até ao início das obras. Com esta solução apoiada pelos comerciantes, os vereadores acreditam que as vendas de Natal possam decorrer com normalidade. Eu tenho aqui uma solução que seria muito simples, não sei se todos pudermos submeter à apreciação, já que se fizeram os tapumes, não custa nada recuar um pouco os tapumes aqui, até ao limite desta zona do jardim, e que aí toda a gente ficaria satisfeita. Eu penso que não é por mais vezes atestões que alguém ficaria descontente. As obras começaram a dia 16 de novembro, e o senhor pôs os tapumes a dia 20 de agosto. Eu pensava que já disse duas vezes. Já disse duas vezes. Temos de ser rigorosos e temos de sermos nessas coisas. É que são três meses que não se mexeu, houve aí umas pedras que mexeram no... A leitura. A leitura, o senhor é que está a fazer política e não respondeu às pessoas. Sr. Presidente, as obras não vão começar, temos de ser sérios e rigorosos, as obras não vão começar antes de janeiro. Estes senhores precisam do dinheiro do Natal, da época natalícia. Chega aquilo para trás 5 metros e se for preciso depois de janeiro, ele mete-se outra vez os tapumes para cima da estrada. O presidente do município prometeu analisar a situação com os técnicos da autarquia e adiantou que na próxima segunda-feira tomará uma decisão sobre o assunto. Paulo Caldas lembrou, no entanto, os benefícios que, na sua opinião, as obras vão trazer para o Cartacho, nomeadamente ao nível de estacionamento, uma carência naquela zona da cidade. Eu penso que todos nós queremos à conclusão, quando a obra estiver concluída, que esta obra é um passo em frente positivo. Vai criar, a médio prazo, 470 lugares de estacionamento, quando, antes da obra existir, apenas existiam cerca de 146 lugares de estacionamento que eram os que eram utilizados junto aos corralhos. Não havia ali mais do que 146 viaturas, grosso modo. E a grande verdade é que a Batalhóis sempre teve problemas de trânsito e de estacionamento. Recorde-se que esta obra vai custar cerca de 5 milhões de euros, com participados em 55% por fundos comunitários. O projeto prevê a criação de um parque de estacionamento subterrâneo e à superfície e a requalificação de toda aquela zona da cidade.